Galera, aluguel de jogos para a PS4 é na PS4 Mania. Serviço excelente, seguro e um preço camarada. Eu recomendo. O WhatsApp dele está na tela e na descrição. E aí, como vocês estão? Hoje eu vou trazer a combinação do Snyder. Ele estava por empréstimo de ontem até hoje, meio dia, só que como eu já tinha os olheiros, eu vou pegar ele por empréstimo mesmo. Vou pegar ele por combinações mesmo. A combinação dele é meio atacante, jogador livre e um olheiro comprado, que é o Liderança. Eu comprei o Liderança, se não me engano, por 6.000 GPs. Tudo 4 estrelas dá 100% Snyder. Eu estou bem preocupado com a PS League, porque eu fui dar uma olhada quase agora. Eu já estava na posição 70, aí os 100 primeiros ganham o olheiro, né? Eu estou caindo bastante, o pessoal está jogando bastante. A competição acaba hoje meia noite, né? Tomara que o pessoal não me passe. Eu vou ver se eu jogo mais alguns jogos para tentar melhorar minha pontuação em pelo menos um ponto. Eu vou ter que ganhar 3 seguidas para melhorar 3 pontos. Vamos ver se eu consigo, né? Então é isso, pessoal. Valeu a força, tamo juntos. Falou, até mais.